Salve, salve quilombolas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Quilombo na Roda do Samba e a nossa convidada de hoje é a rainha de bateria da tabajara do samba, Bianca Monteiro. Bianca, seja muito bem-vinda ao Quilombo do Samba, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender e participar aqui do nosso podcast. E para a gente começar, eu te pergunto, Bianca, como é que você começou no samba e como você se tornou rainha de bateria da tabajara do samba? É, então, eu comecei no samba, na verdade, a gente brinca, né, que a gente já nasce sambando, porque eu acredito muito que isso vem da alma. Hoje, como rainha de bateria, eu vejo que a gente vem com essa missão na Terra e meu pai sempre me levou para o samba, né, eu sempre fui, eu sempre acompanhei, né. E aí, na época, a gente ia no Império, na Portela, meu pai sempre foi portelense, a outra parte da minha família imperiana. Eu sempre fui nessas duas escolas, comecei a desfilar nessas duas escolas também. Com 13, 14 anos, meu pai liberou, né, que eu estava maiorzinha, ele perdeu o medo, aí eu comecei a desfilar. E o ano que me marcou muito foi 2004, né, que foi a reedição de Lendas e Mistérios da Amazônia e Silas de Oliveira, né, no Império Serrano. E aí, daí em diante, eu tive que escolher, né, em uma escola, porque não tinha como desfilar nas duas. Tinha, porque era muito trabalhoso, né, a dedicação era muito grande. E meu coração realmente foi mais para o azul e branco de Madureira, me identifiquei naquele momento ali. E foi a escola que eu mais me identifiquei, foi a Portela, e estou lá até hoje. E a gente até brinca, né, que meu pai fala que ele sempre me levou quando era bebê, claro que eu não vou lembrar, mas ele sempre me levou no bebê conforto, né. E sempre acompanhei ele no sambas. E a família, assim, né, a família de sambista, meu tio, meu pai, que minha avó também, quando tinha saúde, me esfilava na Portela, e vai passando de geração para geração, e hoje sou eu. O que, para você, representa ser a rainha da tabajara de sambas? Bom, né, a gente está falando de uma bateria onde passou grandes mestres, né, e é uma responsabilidade muito grande, né, é uma bateria que tem uma história muito grande, já porque ela tem, são 97 anos, né, de história, então, eu ainda, na verdade, não sei. responder para você determinadas perguntas, né, porque é uma mistura de muita coisa, né, é uma mistura de emoção, uma mistura de responsabilidade, é uma mistura de amor, uma mistura de querido, eu acho que envolve muita coisa, né, eu acho que para uma rainha de bateria que vem da comunidade, de que o sonho dela é estar ali à frente, em muitos anos se passa, ela nunca viu uma pessoa, né, que ela pudesse ter uma referência como rainha, de, ah, não, essa foi pacilista, e foi uma rainha, porque eu não cheguei a ver, né, foi a minha mentora durante esse tempo todo, ela foi madrinha, mas eu não cheguei a ver a Nilce Frão na frente da bateria, e negra Pelé, então eu nunca cheguei a ver essas grandes mulheres que foram passistas e foram rainhas também, nada contra, né, as famosas, mas essa que eu tinha, e aí, é um sonho quase, eu tinha esse sonho muito grande, mas achava que era um sonho mega muito difícil, né, um sonho quase impossível, mas eu sempre usava essa frase, que eu só ia sossegar enquanto eu fosse a rainha de bateria, e o Luiz Carlos Magalhães, que hoje é nosso atual presidente, honra, né, de estar à frente da tabajara do samba, e é uma mistura de tudo, né, inclusive, eu acho que gratidão, né, é o que eu sinto quando eu estou ali à frente, daquela história, por todas aquelas pessoas que passaram por ali, e aí você acaba, na verdade, vendo o que é importante, qual lado você quer seguir quando você se torna a rainha de bateria, se você quer ser aquela imagem de mulher linda, representando a sua escola à frente da bateria, ou se você quer ser uma representatividade para as demais que vêm chegando, né, se você quer ser uma referência, não só como rainha, mas sim como mulher, como pessoa, através, como hoje a gente tem aqui, né, e podendo dar voz, né, hoje a rede social, ela dá voz a todos nós, então eu acho que é uma plataforma que é maravilhosa, porque hoje o sambista está aprendendo falar o que antes não conseguia falar, por não ter oportunidade, por não ter meios, né, de comunicação, e a gente pode modificar as juventudes que vêm agora aí, através do sonho, eu nunca posso deixar de sonhar, e isso é o carnaval também, né, é um eterno sonho, de um mundo melhor, de uma esperança melhor, acredito nessa força de, de você querer fazer a diferença para um mundo melhor, né, a gente vive, está vendo essa pandemia aí, eu acho que isso fortalece mais a gente, né, mais ainda, de lutar para o nosso espaço, de lutar para que o samba seja um espaço profissionalizado, seja visto com respeito, então eu acho que essa é a luta, né, da Rainha de Bateria. Bianca, você falou da questão, né, da objetificação da mulher passista, da Rainha de Bateria, né, dela ser só um corpo que está sendo admirado pela sua beleza, mas a gente sabe que a função dos passistas, da Rainha de Bateria, é bem mais que só ser um corpo bonito, e a Rainha, principalmente, carrega toda a energia ancestral e dá vida ao som, aos batuques, das baterias, né, ela personifica aquele som, mostrando a energia ancestral da escola. Como essa questão da ancestralidade foi trabalhada em você, o que representa isso para você? Bom, eu acho que carrega isso na alma, né, quem nós somos. Eu tenho muito orgulho de ter isso, né, essa miscigenação na minha alma, essa mistura de africano, de índio, enfim, de toda essa mistura que é o Brasil, eu acho que muito me orgulho de representar isso através da minha dança, da expressão corporal, né, porque dançar é exatamente a dança, uma resistência, a gente dança uma história. O corpo, né, é muito mais espiritualizado que a gente possa imaginar. Para algumas pessoas, isso só remete a uma dança. ela só está sambando, né, mas para quem está ali representando, ela está representando todo um movimento de um instrumento que lá atrás, né, os africanos já usavam. Então, o seu corpo remete isso, você faz coisas sem talvez você ter esse conhecimento que a gente está fazendo, né, que os nossos ancestrais faziam. Então, é muito engraçado isso, né. Quando você tem essa preocupação de conhecer o seu corpo, de entender que você não é, que além de você estar semi-nua, né, você vê que isso é um lado artístico, né, não é uma questão de mulher, de linda, de poder, não é isso, é uma questão de liberdade. Meu povo dançava assim e hoje eu só dando continuidade ao que o meu povo fazia. Então, essa é a forma que é a dança, né, é você trazer a verdade e a verdade a tudo que foi plantado nessa terra. Então, eu vejo de uma forma, eu sou muito livre com o meu corpo e faço ótimo por conta disso. Mesmo, rainha, continuo fazendo aula de dança, porque eu acho que o conhecimento que você tem da doutrina que você tem do seu corpo é maravilhoso. Eu acho que é fundamental você saber também estudar o enredo, por exemplo, porque ela vem falando de Baobá, né, a gente, infelizmente, não teve o carnaval em 2020, em 2021, e a gente tem a experiência de ter o carnaval em 2022. e Baobá, né, árvore sagrada, onde os escravos só trouxeram da África e acreditavam, né, que aquela árvore ali era uma árvore sagrada, acreditavam nisso, que era uma árvore sagrada, uma árvore que protegia eles, né, da maldade que eram feitas. E a gente, e durante todo esse ritual, né, dos escravos, do que remete o candomblé, o jongo, enfim. E a gente, e o samba é isso, né, o samba é, na verdade, eu falo que o corpo, né, o corpo, ele é uma voz, o corpo é uma voz de silêncio. A gente dança aquilo que a boca não consegue, às vezes, falar. E muitas das vezes a gente se expressa dessa maneira. Bianca, você falou sobre representatividade, né, sobre buscar exemplos de rainha de bateria. E hoje, como é pra você se tornar referência para outras meninas, para outras mulheres da sua comunidade? E quando também você teve a noção da sua importância ali naquele posto de rainha de bateria? o samba, né, o samba, infelizmente, ele é muito marginalizado, né, o aceito, o instinto é muito grande, infelizmente, até, nos temas, né, é uma coisa que encristece a gente, a gente muito construído, mal visto, né, e as pessoas esquecem de falar pra gente de fato o que a gente representa pra história do nosso país, né, pra história do mundo, a gente tá falando da maior festa popular brasileira, né, que o mundo na verdade mundialmente falando, o mundo todo para o mundo todo para fazer igual o carnaval do Brasil, né, a gente é uma referência muito grande, e só que eles ensinam tudo e esquecem de ensinar qual é o nosso papel na sociedade quando sambista. Então, você ser uma mulher negra, né, uma mulher que vive, que mora numa comunidade pobre, à frente de um cargo onde muitas das vezes foi trocado por outras coisas, né, e você se torna uma referência, você se torna uma esperança de milhares de meninas que elas acreditam que um dia elas poderão também estar ali, né, à frente daquela bateria e representando a sua cultura, representando o carnaval, representando aquilo que ela ama fazer. e quando a gente vira rainha a gente não sabe muita coisa, né, a gente tem medo, né, de fato, de que a gente vê um lugar tão tão glamouroso, né, um lugar tão vendido somente pra aquela coisa da mulher bonita, né, pra aquela coisa de dinheiro, e aí você ter meninas à frente da bateria, como hoje eu, Natabajara, Evelyn, Raíssa, meninas da comunidade que representam uma verdade, uma nação, uma história, né, a história do carnaval, né, lá atrás, Paulo da Portela fundou a Portela nesse intuito, né, fazer um ambiente sambista, o nosso ambiente, né, onde os se sentisse acolhidos, se sentisse importantes, levando a tradição do que a nossa ancestralidade deixou aqui, né, África, os escravos deixaram que foi essa coisa da dança, da nossa, da religião, da musicalidade, né, com tanto sofrimento, tanto que o samba é isso, né, sofrer, aquele sofrimento de alegria, né, aquele lamento de, você sabe que são só quatro dias de folia que você volta ao normal. Não é só isso, né, não é só isso. E aí você começa a aprender, você começa a estudar, você começa a saber, você começa a entender a sua importância na sociedade e você quer fazer mais, você quer crescer, você quer mostrar para aquela menina, porque aí já passa além da Bianca, né, passa além da Bianca e do cargo, porque eu cheguei em 2017 e já fui campeã do carnaval, então o nome vai estar lá, marcado, escrito e lembrado. Então, quando as pessoas olharem a história da Portela, em 2017, a rainha campeã que quebrou um jejum foi a Bianca Monteiro. E aí o seu trabalho passa a ser mais do que você, rainha de baterias. A Portela é uma escola muito tradicional e a gente vê muitas crianças ali também, né, tem a escola Mirinha Filhos da Águia, que está ali alimentando aquela criançada da região, da comunidade. E aí eu te pergunto, como fazer para não deixar essa essência do samba morrer nessas crianças? Como alimentar essa chama e mostrando para elas a importância do samba para a sua região, a região de Oswaldo Cruz, a região de Madureira, para a comunidade como tudo? Então, a vida é feita de início, né, meio e fim. Então, eu acho que todos os segmentos, toda a forma de alimentar essa cultura é extremamente válida, né, por exemplo, a gente precisa da velha guarda, que é a nossa árvore, que é o nosso baú-bar, para que nos ensine, né, e aí eu me coloco nessa situação do meio, já estou com 32, eu me coloco nessa situação do meio, que eu já me saí da questão do jovem, do adolescente, e hoje eu sou uma mulher com 32 anos, aprendendo com a velha guarda, e aí, através do que eu aprendi com a nossa velha guarda, que ainda é muito pouco, eu passo, eu também contribuo para avançar para o futuro, que o futuro vão ser, né, nós, o amanhã, então, eu acho que a cultura, né, ela tem que ser realmente e as escolas mirins, ela tem essas importâncias, ela é muito importante porque ela já dá uma diretriz, né, ela dá uma diretriz para uma criança em todos os sentidos, tanto na educação, porque você precisa ter uma doutrina, você precisa estar estudando para você fazer parte daquilo ali, né, tanto do conhecimento da cultura, porque quando você fala em Brasil, o que você fala, né, você fala em samba, você fala em futebol, então a gente se enquadra na cultura do nosso país, então ela está ali representando a cultura do país dela, então ela já está aprendendo o que é a cultura, né, o que que ela representa para o país dela, a importância disso, claro que eu acho que é um pouco muito mal passado, né, deveria ser muito mais, eu acho que deveria ter uma matéria da escola, nas escolas fundamentais, né, deveria ter uma matéria sobre carnaval, né, deveria ter que ensinar sobre a nossa cultura, o valor que isso tem, o que que ela entrega para a nossa sociedade, né, tanto culturalmente quanto a importância que isso tem, o peso que tem o carnaval, então eu acho que isso deveria ser uma matéria, as crianças já desde pequenas deveriam aprender o que que é o carnaval, talvez se a gente tivesse uma matéria dessa, a gente não vai ter o carnaval, e você doutrina, né, você doutrina, porque a arte ela é doutrina, a arte ela é discernimento, ela tira as crianças da rua, ela afasta a criança da droga, ela cria uma criança com uma esperança de um mundo maior, uma criança que é capaz de se enquadrar, porque é interessante nessas, nas escolas mirins, é que as crianças elas, elas são, ao mesmo que toca na bateria da escola, ele também faz as vezes o papel de mexe-sala, né, e aí as vezes ele também vai lá pro carro de som, então ele consegue numa escola mirim fazer um pouquinho de cada coisa, até ele encontrar qual a identidade dele artística no mundo do samba, né, então tem isso que é muito, eu vejo lá, tem um lá pequenininho que é a coisa mais gostosa do mundo, ele toca na bateria, ele quer tocar na bateria, ele quer ser mexe-sala, ele quer cantar, sabe, então assim, no mundo que a gente vive hoje, onde a gente tá perdendo a maioria dos nossos jovens pro tráfico, eu acho que o samba, ele resgata isso, né, e as escolas mirins vêm com esse trabalho social também na vida das crianças, então as crianças têm uma, uma, não só uma esperança de um mundo melhor, né, mas elas também têm uma, uma questão de ter algo com o que se importar, né, não fica, sabe, ó, eu vou lá nos filhos da água, eu vou treinar, eu vou, eu vou tocar, eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a escrever, temos, é, por exemplo, compositores, né, porque são, são geração nova de compositores que compram para as escolas mirins, né, então são meninos de 15, 14 anos que eles são obrigados a estudar sobre aquela questão da cultura, e a Portela, por exemplo, ela fala muito, ela sempre traz um samba, ela sempre traz uma coisa que fala da Portela, os filhos da águia, né, então querendo ou não, a criança, ela acaba, através do samba, que o samba e enredo é, né, a história contada em música, ele acaba estudando sobre aquilo ali, então ele acaba estudando quem foi candeia, quem foi natal, quem foi, qual o ano que a escola foi fundada, então ele aprende várias coisas que sejam, que sejam importantes para ele no futuro, né, e ali talvez, mesmo que ele não seja sambista, que ele possa ser outra coisa, mas a gente pelo menos transforma pessoas do bem, que eu acho que é o que a gente precisa fazer mais, né, reeducar as pessoas e transformar a nossa juventude em uma juventude mais humana, mais respeitosa, mais amor, porque o amor está se acabando, né, então eu acho que assim, por exemplo, eu chego lá e eles me chamam de tia, todo mundo com 15, 17 anos me chama de tia, então é uma forma, é uma forma de respeito, isso é interessante, né, tradição, e é uma tradição que a gente não pode, mesmo com toda modernidade, mesmo com tanta coisa, tanta tecnologia, a gente não pode deixar que essa raiz que foi plantada lá, a semente que ela plantou, né, e deu origem a toda essa história, a todos os fundadores, né, Antônio Caetano, Antônio Rufino, todos os que deram origem, todos os prazeres, todos, né, seu Natal, nosso grande Natal, Natalino, todas as pessoas que fundaram isso, que fundaram essa história, que plantou essa sementinha, elas têm que ser lembradas todos os dias, porque sem elas, nós não estaremos aqui, então você não pode querer um novo melhor se você não respeita o passado, então eu acho que é início, meio e fim, né, e é muito importante, o Celsinho, nosso presidente lá dos Filhos da Águia, faz esse trabalho lindo, esse ano é um ano que eu vou tentar estar mais próximo, ser bateria da Cucu, ser rainha de bateria de uma comunidade, as pessoas querem muito a sua presença, né, e aí você acaba se entregando muito, não tendo uma vida, a gente não tem vida, eu não tenho vida pessoal mais, né, não sei, eu só falo de Portela, minha vida toda é Portela, Portela 24 horas, eu tô fazendo outro projeto, tô fazendo aula de canto, e amanhã tem aulas, então assim, a minha vida é Portela, já era Portela, então acho que a gente precisa, como sambista, olhar para um futuro que seja mais, um futuro que seja mais garantido para essa galera do samba, sabe, porque a gente vive disso, a gente trabalha isso, a gente respira isso o ano todo. Acho que isso que você falou é que faz o samba ser um fenômeno, né, é a convivência entre passado, presente, pensando na construção futura, né, pensando num futuro. E falando nisso, você veio de uma família de sambistas, e com certeza, frequentando quadras, ensaios, rodas de samba, você aprendeu muitas tradições, muitos valores. E quais dessas tradições, desses valores que você faz questão de manter vivo para quem está chegando, e mostrar para quem está chegando, para a nova geração? É, então, são valores, então, esses são os valores, por exemplo, a gente tem a nossa velha guarda, né, que tentou tudo isso. Eu acho que o valor maior que a gente tem é aproveitar que a Portela é uma história viva, né, a gente tem o seu monarco, tia Surica, tia Jane, tia Áurea, né, filha de Mananceia, e várias filhas de várias pessoas que fizeram, né, na Selma, tinha Selma Candeia, então, várias pessoas, você vê, né, a tia, né, a gente tem essa coisa de chamar de tia, mesmo não sendo do nosso sangue, a gente tem esse respeito de chamar isso de tia, então, eu acho que é realmente abrir esse leque, né, aproveitar que todos eles já estão aqui, que podem contar a história real, né, porque nada mais, ninguém melhor do que nós mesmos ou nossos filhos, ou as pessoas que viveram dias, dia a dia com a gente para contar, de fato, a história real, então, eu acho que a garotada tem que estudar, sabe, tem que entender qual o relacionamento dela com a dança, é, eu falo que o artista, ele é artista no modo geral, né, então, ele tem que ser muito mais completo, ele tem que saber até cantar, se for necessário, mesmo que ele não cante, ele tem que se tornar completo, eu acho que o que às vezes o que falta no samba, o que falta nessa garotada, é, 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 exatamente essa falta de, 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 de interesse, né, nesse tudo, nessa história, e, que a gente tem que dar continuidade, porque quando tem uma história, a gente faz do nosso, mais a frente, a gente faz com mais orgulho, né, tipo, ah, ó, esse chão aqui que eu tô sambando, foi falando de tal que pintou o primeiro, então, quem foi falando de tal, você vai lá no Google, e você entra, e você vê aquela pessoa maravilhosa, que veio de uma era muito mais difícil que a nossa, né, que a maioria morreu, a maioria morreu eram pobres, sem dinheiro, né, não puderam, eram grandes compositores, grandes mentores do samba, mas morreram sem ser vistos, sem ser falados, então, acho que nós, a nova geração, tem obrigação, obrigação, a palavra correta é essa, tá, obrigação de levar o nome deles, a de, à frente, que não seja esquecido, e fazer o nosso, dar continuidade, de fazer o nosso em cima do trabalho do que eles fizeram. A Portela é uma escola que se preocupa muito com a sua comunidade, então, ela desenvolve muitos projetos sociais, você tem vontade, ou já planeja, algum projeto social para trabalhar com as crianças, ou até mesmo com as musas, e com os passistas da Portela? Se Deus quiser, Deus me permitir, me dê força, encontrei uma rapaziada aí que eu juntei nessa pandemia, no meio de tanta tristeza, a gente consegue tirar algo de bom, e a gente, juntei um grupo de amigos, onde a gente está trabalhando bastante, vários projetos, que eu ainda não posso falar quais são, mas um é exatamente isso, transformar essa garotada em artista, artista que eu digo no modo geral, em cantor, em ator, em instrumentista, em qualquer coisa que ele possa escolher. Ah, eu sou mulher, eu só sei o passambar. Não, eu sou mulher, eu também posso estar no carro de som. Ah, eu sou homem, mas eu tenho que estar em harmonia, mas o meu sonho é ser passista, então você vai ser passista. Ah, eu estou não sei aonde, mas o meu sonho é estar no carro de som, então a gente vai preparar o futuro da Portela para eles serem o que eles quiserem ser. Porque quando você tem um conhecimento cultural do que você está ali defendendo, da sua arte, você é muito mais forte. E essa bandeira, ela só vai ser vista e respeitada quando todos tiverem a consciência do valor que nós temos. Enquanto isso, enxugar de um. Meio que ser tratado como escravos. fomos libertos, mas somos presos ainda a algumas coisas. Uma vez eu vi isso, fiquei muito puta, mas é uma verdade. E isso me fez refletir muito sobre isso. E mudar, você se incentivar. A Portela hoje está com um projeto maravilhoso e eu estou participando também, graças a Deus, estou conseguindo fazer a minha faculdade em cima da bolsa, que é o projeto que a Portela faz do pré-vestibular. e a gente está ajudando pessoas por telência a ter o seu diploma, a ter um conhecimento maior sobre alguma coisa. Porque eu falo que é muito bom você ter um diploma, mas é bom você ter um diploma que você use ele. Não se fica só guardado na gaveta. Não faz diferença nenhuma. Usar ele para a humanidade, usar ele para o bem. E uma das coisas que eu fico muito chateada, muito triste com a dança, é porque várias pessoas tem essa coisa de se autopromover através da escola e depois virar as costas. Então a gente sempre retrocede. A gente ou se não retrocede a gente fica parada no mesmo lugar. Porque as pessoas vão ali, elas subam o que a escola tem de melhor para dar, para oferecer e no final elas vão embora. Não serve mais para elas. E aí a gente fica ali parada no mesmo lugar. Então o meu ritmista Muguinho uma vez falou para mim que ninguém larga a mão de ninguém. Esse é o nosso lema da Tabajara do Samba. Ninguém larga a mão de ninguém até no final. Se um briga, todo mundo briga. Se um chora, todo mundo chora. Se um fica feliz, todo mundo fica feliz. E esse é o lema que eu vou levar para a portela. Então enquanto eu estiver, porque eu não vou ser eternamente rindo de bateria, espero que eu possa passar a minha coroa para uma menina da comunidade, que eu possa prepará-la também, não só na arte do samba, que isso a Nilce Fran faz muito bem, modesta parte, eu deixo até para ela essa parte, mas preparar as meninas no conhecimento geral do poder que elas têm dentro da sua escola de samba e que todos nós somos importantes. Tanto a passista, quanto a baiana, quanto todos os meus direitos, todos os meus médicos, toda a minha bateria, todos os meus ritmistas, eu sempre falo isso para eles, eu sempre tento dar um destaque a todos eles, a história que cada um passa ali, tenta estar sempre postando, sempre fazendo algo que possa impulsionar eles como pessoa, não ser somente o coração da escola, não parece que é pouco, somente o coração da escola, não é tudo, mas como o maior contingente de pessoas é a bateria, então ela é pouco vista, ela é pouco lembrada, e aí nós, eu, por exemplo, tenho essa obrigação de fazer com que cada ritmista seja visto, seja lembrado em uma rede social e parabéns no seu aniversário e mostrar o que eles fazem também dentro da arte, fora da arte, quando um, a gente teve um que foi para o, ah, meu pai, como é que é o nome daquele programa de culinário que eu esqueci agora, Masterchef, né, e ele ganhou o Masterchef, na verdade, isso, e o Salvador ganhou e a gente foi, fizemos uma ruaça, né, apostamos, porque um ganha, quando um ganha, todos nós ganhamos, né, e tem gente que vive, na verdade, tem gente que é sambista, vai lá, desfila, tem gente que vive da arte, vive do samba, vive da música e precisa ser lembrado, precisa ser visto, temos a Paloma lá que faz, ela é mestra de bateria, né, do bloco TPM, né, que é um bloco só de mulheres e aí eu faço questão de estar mostrando esse trabalho, de estar trazendo, de estar fazendo live com essa galera, para que a gente possa alimentar esse trabalho, né, e se é o sonho dela, ela tem que sobreviver disso, eu tenho muita esperança que esse projeto que eu vou fazer vai abrir muitas portas, muitos horizontes, que a gente vai conseguir criar leis em cima disso, que beneficia o sambista também, a gente já tem a lei, né, que o Bocic Pellé fez, foi o dia do passista, e eu acho que é isso aí, sabe, é abrir esse leque de fazer prosperidade, não só pensar na Bianca, mas pensar em um todo, porque eu acredito muito, eu sou uma pessoa de muita fé, eu sou uma pessoa espírita, e eu creio que nada nessa vida é por acaso, tudo está escrito, se eu estou aqui é porque eu tenho uma missão, Deus me deu essa missão, e eu tenho que fazer da melhor forma possível, né, eu não quero só passar, eu quero ser, eu quero ser lembrada, eu quero ser amada, eu quero ser respeitada, eu quero fazer, enquanto eu tiver, outras pessoas também vão crescer, assim como eu estou crescendo cada dia mais. Já encaminhando aqui para o final, eu passo a palavra para você, para você deixar um recado para a sua comunidade, para a sua tabajada de samba. Bom, né, primeiro eu quero agradecer a todos, né, agradecer ao meu mestre Milo, agradecer a cada diretor, a cada ritmista, pela lealdade, pelo amor que eles têm a mim, eu acho que estou emocionada falando com você, porque não dá para você ver, eu estou morrendo de saudade, eu acho que ali a gente construiu uma família, que a gente cresce cada dia mais, uma dor, qualquer dor, qualquer perda que acontece ali, é uma perda de um modo geral, né, e qualquer alegria a gente comemora isso com muito louvor, com muita felicidade. A gente briga porque a gente quer, eu, por exemplo, brigo, né, eu tenho essa fama de brigona, eu brigo sim por eles, porque eu quero que eles sejam tratados com dignidade, porque o trabalho que eles fazem, o trabalho que o mestre Nilo faz, é maravilhoso, é um trabalho que merece todos os troféus do mundo, não só, não só pelo som que ele engrandece o nosso coração, né, mas sim do esforço, da determinação e agarra, né, porque eu acho que imagino, eu já fico imaginando, o ritmista, sem o ritmista não tem ensaio, sem o ritmista nada funciona, sem o ritmista nada acontece, né, e eles estão ali, pronto, o tempo todo, sempre com sorriso, uns mais valorados, mas com sorriso, né, cansados, que às vezes muitos deles não vivem da arte, mais trabalho, cansado, mas vamos lá, segunda, quarta, sexta, tocar, domingo, ensaio, então eu só tenho gratidão, realmente, eu peço muito a Deus que abençoe todos eles, eles sabem que o que eu posso fazer como pessoa, né, eu não me coloco nem na posição de rainha, mas como pessoa, como amiga pessoal, porque a gente convive um na casa do outro, a gente joga baralho, a gente faz comida junto, eu cozinho, eles me botam na cozinha, tá, que eu sou rainha, eles me escravizam, tá, eles comem na minha comida, e a gente é amigo, a gente é uma família, então, eu acho que é isso, eu acho que Deus não poderia ser tão bom pra mim ter me colocado à frente da bateria por esse presente que eu ganhei, de fazer parte dessa família verdadeira, honesta, leal, e a minha comunidade, eu tô morrendo em saudade, eu tenho um respeito muito grande por todos eles, agradecer também a aula de compositores, que é uma aula que hoje, eu tenho estado muito presente, porque, como eu tô fazendo aula, eles ligam pra mim, me incentivam, você tem que cantar, rainha, você tem que escrever, eu já até fiz uma música pra Portela, né, tive uma inspiração, tive uma inspiração, fiz uma música, depois eu vou cantar, quem sabe um dia, minha professora de canto tá aqui treinando, pra fazer com que eu cante, e eu tenho, cada dia mais que passa, eu tenho mais inspiração, porque é muito amor, né, e aí eu tenho a aula das baianas, que me abraça, a departamento social, a minha direção, inclusive, né, o meu presidente, eu sou suspeita a falar dele, né, gente, porque eu falo que o Luiz Carlos, o Luiz Carlos Magalhães é um homem que é muito sábio, né, é um professor, é um cara de uma elegância, de uma honestidade, de uma, de uma lealdade sem igual, né, ele bate o martelo, ele fala, minha rainha é você, e tá, e ele briga pelo que ele quer, e é assim que funciona, e é lindo ver essa coisa, do que ele tem, não pela Bianca, mas sim por respeitar a comunidade da Portela, eu acho que isso é fantástico, e o Pavão, que é o nosso vice-presidente, né, é uma pessoa que é muito querida, eu tenho um amor muito grande pelos dois, porque tudo que eu faço, tudo que eu peço, toda a ação que eu tento fazer, tudo que eu tento, tudo que eu planejo, porque eu planejo tanta coisa, toda hora eu peço alguma coisa, mas não pedi, né, pra me dar, mas pedi pra acrescentar e fazer algo diferente pra escola, eles nunca me falaram não, e ao contrário, ó, o que você precisar, nós estamos aqui pra te passar, pra te informar, pra te ajudar, pra somar, vambora rainha, vamos fazer, então acho que o maior incentivo é esse, né, você saber que você é abraçada pela uma escola que faz questão de ter uma rainha, e minha comunidade é fantástica, assim, a comunidade, eu amo de paixão, eu tenho orgulho de ser portelense, eu sou vaidosa, assim, porque todo portelense é vaidoso, vaidoso de carregar essa bandeira com muito amor, com muita honra, eu fico muito feliz de ter sido escolhida pra carregar essa bandeira nesse momento, eu tenho certeza que mais à frente a gente vai, né, claro que agora não, porque eu tenho muitos anos, ainda estou muito nova, mas, como tudo na vida é início, meio e fim, é cinco dias, esse ciclo se fechar, eu espero que eu posso fazer um bom trabalho, mas um bom trabalho que todas as pessoas que estiverem ali na frente vejam a capacidade de uma comunidade e seu espaço de estar à frente da bateria, uma daquelas meninas lindas que eu amo demais, da aula de passista, que é o nosso futuro, né, então, hoje eu faço por elas, né, pra essa nova geração que está chegando, brigo sim, grito sim, vou brigar mesmo, vou levantar a bandeira do samba, cada um tem uma forma de se posicionar, essa sou eu, todo mundo que ouviu comigo sabe que eu sou brigona, eu brigo mesmo, e porque eu quero o melhor pra todas aquelas pessoas que, assim como eu, amo o samba, amo o carnaval e vivem da nossa leitura. Bianca, o quilombo do samba agradece a sua participação hoje aqui conosco e deixa um beijo pra toda a tabajera do samba e pra toda a comunidade portelense. Mais uma vez, muito obrigada, querida. Obrigada a vocês aí, quilombo do samba, parabéns aí pela iniciativa, tá, é, espero que vocês cresçam cada vez mais, que seja a voz realmente do samba sempre. É isso aí pessoal, estamos encerrando mais um episódio. Se você gostou, curta, compartilhe e fique de olho nas redes do quilombo do samba pra saber das nossas novidades. Tchau.